Um esquilo está a correr para atravessar a estrada a 4 metros por segundo. Ele tem de correr 3 metros para atravessar a estrada. Quanto tempo irá demorar o esquilo para correr 3 metros? Arredonda ao centésimo de segundo mais próximo. Muito bem, um carro está a 10 metros do esquilo, ok? Isto é um problema de alto risco. Circulando em direção a ele a uma velocidade de 20 metros por segundo. Quanto tempo irá demorar o carro para percorrer 10 metros? Arredonda ao centésimo de segundo mais próximo. Irá o esquilo conseguir percorrer os 3 metros para atravessar a estrada antes que o carro chegue lá? Definitivamente isto é alto risco, pelo menos para o esquilo. Então vamos responder à primeira pergunta. Vamos descobrir quanto tempo irá demorar o esquilo a correr 3 metros. Vamos pensar sobre isto. O esquilo, deixe-me escrever aqui, o esquilo, o esquilo tem que percorrer 3 metros. 3 metros e queremos descobrir quantos segundos é que vai demorar. Será que dividimos ou multiplicamos isto por 4? Bem, para pensarmos sobre isso, podemos ver as unidades em que queremos obter uma resposta. E em segundos. Então queremos descobrir o tempo. Seria bom se pudéssemos multiplicar isto por segundos, segundos por, segundos por metro. Depois os metros cancelam-se e ficamos com segundos. Agora, aqui dizem-nos que o esquilo consegue correr a 4 metros por segundo, mas queremos segundos por metro. Então, o esquilo, cada segundo, se ele corre a 4 metros por segundo, isso é o mesmo que dizer 1 segundo por cada 4 metros. Então vamos escrever isto dessa forma. É essencialmente o inverso disto, porque as unidades são o inverso destas. É 1 segundo por cada 4. 4 metros. Reparem, o que fizemos foi pegar nesta informação aqui, 4 metros por segundo, e escrevemos como metros por segundo, 4 metros para cada 1 segundo, é 1 segundo para cada 4 metros. O que é útil nisto é que agora vai dar-nos o tempo que o esquilo demora em segundos. Então, os metros cancelam-se com os metros e ficamos com 3 vezes 1 sobre 4, que é 3 sobre 4 segundos. E 3 sobre 4 segundos é a mesma coisa que 3 quartos de 1 segundo, que é o mesmo que 0,75 segundos para o esquilo atravessar a rua. Agora, vamos pensar sobre o carro. Vamos pensar sobre o carro. E é exatamente a mesma lógica. Dizem-nos que o carro está a 10 metros de distância. Então, o esquilo está a tentar atravessar a estrada, assim, e o carro está a 10 metros de distância, assim. E queremos descobrir se o esquilo sobrevive. Então, o carro está a 10 metros de distância. São 10 metros de distância. Queremos descobrir o tempo que ele demora a percorrer esses 10 metros. Mais uma vez, queremos isto em segundos. Então, queremos segundos por metro. Queremos multiplicar por segundos por metro. Segundos por metro. Dão-nos a velocidade em metros por segundo. 20 metros por segundo. E nós apenas temos que compreender que isto são 20 metros para cada 1 segundo. Ou 1 sobre 20 segundos por metro. Isto é apenas esta informação aqui. Esta informação. Mas nós tomamos o inverso. Porque não queremos metros por segundo. Queremos segundos por metro. E se fizermos isso, aquilo cancela-se com aquilo. E ficamos com 10 sobre 20 segundos. Isto é 10 sobre 20, que é 0,5 segundos. E agora vamos responder à questão. Esta questão de vida ou de morte para o esquilo. Será que o esquilo irá conseguir percorrer os 3 metros para atravessar a estrada antes de o carro lá chegar? Bom, o esquilo irá demorar 0,75 segundos para atravessar. E ao carro irá bastar meio segundo. Então, o carro irá passar onde o esquilo está a atravessar a estrada antes que o esquilo tenha a possibilidade de atravessar toda a estrada. Infelizmente, para o esquilo, a resposta é não.